Olá gente, meu nome é Rodrigo Marrone, eu sou o coach e hoje eu estou aqui para conversar com você sobre um assunto que eu considero muito importante, que é na verdade persistir pelos seus objetivos. Eu tive uma conversa hoje com um colega de profissão e conversei com algumas pessoas também que eu estou ajudando de alguma forma e eu vejo como isso é importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias, eu sempre tive, hoje eu tenho 30 anos, mas desde os 15, 14 anos de idade eu já queria abrir o meu negócio. E eu sempre tinha ideia, sempre que alguém queria botar alguma coisa em prática, eu queria ajudar, eu sempre queria estar envolvido, eu queria ser sócio, eu queria sempre estar realizando. Então eu posso, eu sou prova viva do que eu vou dizer e eu sei o quanto isso é importante para vocês. Então o que eu diria, assim, não importa o que você queira hoje, tá? De repente você quer uma namorada, de repente você quer abrir um negócio, de repente você quer conseguir um trabalho novo, de repente você quer emagrecer, de repente você quer, sei lá, conseguir um corpo novo, de repente você quer ser mais feliz com seus amigos, ok. O que importa de verdade é o que tu quer e que tu fique nessa ideia, tá? O cérebro funciona de uma maneira meio estranha, tá? O nosso cérebro ele vai atrás das coisas que nós deixamos claro para ele e o que ele não sabe buscar ele não busca. Eu estou escrevendo um livro, daí hoje de manhã eu escrevi sobre isso. Eu estou falando mais ou menos assim, vamos imaginar que nós temos um guarda-roupa, tá? Por coincidência nós temos um guarda-roupa aqui atrás. E vamos imaginar que quando eu abrir a porta desse guarda-roupa, o que eu pedir ele vai me entregar, tá? Vamos imaginar assim, eu vou abrir o guarda-roupa e o que eu pedir ele vai me entregar. Então se eu abrir a porta do guarda-roupa agora e dizer que eu quero uma camisa, ele vai me dar uma camisa qualquer, porque ele não sabe qual eu quero. Se eu abrir a porta e pedir uma calça, ele vai me dar uma calça, ele não sabe qual calça eu quero. Agora quando eu abrir a porta do guarda-roupa e eu falar, bom, eu quero uma camisa amarela da marca tal, do tamanho tal, ele vai me entregar. Se eu falar que eu quero uma calça jeans escuro da marca tal, ele vai me entregar. Então o nosso cérebro funciona bastante assim, tá? Eu quero ligar isso com o restante das coisas que nós falamos. Pra gente entender o seguinte, de repente eu tô trabalhando numa empresa e eu quero abrir um novo negócio. Enquanto essa ideia não sair da minha cabeça, seja para ser realizada ou para ser esquecida, ela vai me incomodar. Porque sempre que eu tiver um problema no meu trabalho, eu vou pensar nisso. Vou dizer, bom, não vale mais a pena mesmo que eu vou abrir um negócio daqui a meio ano. Ou, nossa, porque eu tô me matando aqui se eu vou abrir um negócio daqui a meio ano. Ou, realmente, eu não tenho futuro aqui mesmo, é melhor eu abrir o meu negócio e seguir minhas ideias. Ou casamento também, eu vejo bastante as pessoas que querem terminar o casamento e aí elas já estão de olho em alguém ou não. Mas sempre que dá uma brinca no casamento, o pensamento é Nossa, eu sabia que não valia mesmo, ainda bem que eu vou trocar. Eu sabia que nunca ia dar certo, ainda bem que eu vou sair dessa. E isso vale pra tudo, tá? Então não é a questão de sempre saber o que eu quero ou sempre ter metas e objetivos e trabalhar sempre com isso. Mas entendo que isso nos afeta, isso nos incomoda. Quando nós temos muitas ideias sobre o mesmo assunto na mente, nós ficamos totalmente perdidos. Seguidamente eu tinha ideia, se eu tava numa empresa, daí eu queria trocar. E eu pensava, pensar, bom, mas eu acho que agora é a hora. Daí ficava mais um pouquinho, daí quando veio surgiu uma oportunidade. Eu já queria ir pra aquele lado, daí quando veio tinha uma opção de fazer uma entrevista ou trabalhar até mais tarde. Daí eu preferia trabalhar até mais tarde, ou preferia ir pra empresa. Então isso é muito importante, tá? Saiba exatamente o que vocês queiram, saiba exatamente o que tu quer na tua cabeça. E não tira essa ideia da cabeça de tu resolver ela, mas coloca um prazo pra ti. Porque nada é pior do que tu tá dividido. Nossas energias ficam horríveis. Não tem como, nós temos uma energia vital, só seja como você entenda essa energia. Porque nós vamos realmente ficar divididos. Ou seja, eu não tenho como trabalhar na minha empresa e abrir o meu negócio ao mesmo tempo. Um dos dois eu vou falhar. A não ser que eu seja muito antigo, claro, já tenho empresa por 20, 30 anos. Mas casamento é a mesma coisa, ou eu arrumo meu casamento, ou eu vou pra outro, ou eu saio, ou finalizo. Não tem como eu não, enquanto eu vou arrumando meu casamento, eu vou dando uma olhada no mercado. Não, 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 não é assim que o cérebro funciona. Ele é muito objetivo no que ele quer, ele é muito específico no que ele busca. Então, colocar uma ideia na cabeça, vai até onde der nela. Eu fazia muito isso. Eu vou abrir uma agência. Então eu esgotava as possibilidades e acabava não abrindo, mas eu tirava a ideia da cabeça. Depois eu queria abrir uma loja de, sei lá, de informática. Eu avaliava todas as possibilidades e tirava a ideia da cabeça. Eu não deixava ela vagando. Porque senão quando chegar no final da vida, quando chegar por 50, 60 anos, que eu tiver quase me aposentado, eu vou pensar, nossa, eu acho que se eu tivesse ido pra aquele lado, teria sido melhor. Eu acho que se eu tivesse fechado meu negócio e aberto aquele outro, hoje eu estaria melhor. Eu acho que se eu tivesse casado com a fulana e não com a fulana, eu estaria melhor. Então isso é muito importante, tá? Coloca uma ideia na cabeça, vai atrás dela até tu realmente achar que ou não vale a pena ou tu deve seguir com ela. Mas não deixa ela pipocando na tua cabeça que ela vai tirar muita energia. Tem uma frase muito boa que ela diz assim, nada rouba mais energia do que pensar na coisa errada no momento que eu não posso resolver. Então eu tô no trabalho e tô pensando no problema de casa. Eu tô na casa pensando no problema do trabalho. Eu tô com meu filho e penso no meu novo negócio. Então foca aí, isso vale também pros negócios. Ou seja, tá num negócio e pensa nele, foca nele, respira nele. Eu vejo as pessoas reclamando da crise, mas eu não vejo ninguém fazendo nada pra ir contra a crise. As pessoas reclamam da crise, reclamam, mas não querem trabalhar 8, 9 horas por dia, não querem vender, querem só ficar lá e ganhar o seu salário fixo, o seu salário normal e depois reclamam da crise. Assim como eu vejo pessoas que estão crescendo, dobrando. Eu nem tenho o que falar da minha área. Minha área não existia se não fosse nesse ano. E eu não tenho como dizer, não tenho como comparar, mas independente do ano ela cresceria igual. Então quando gera resultado, a crise não é problema. Não pensa que tu não vai abrir um negócio por causa da crise. O teu produto é bom, então é o melhor desse ramo, então abre. Só que agora tu queria abrir um negócio com produto meia boca, com uma dedicação meia boca, certamente tu vai quebrar. E tomara que quebre, porque pelo menos tu não vai ficar com produto meia boca no mercado, tá? Então pensem de verdade nisso, tá? Tenham na cabeça de vocês só aquilo que vocês pretendem fazer. Tenham na mente de vocês só aquilo que vocês pretendem realizar, tá? Não fiquem gastando energia com coisas que não nos levam a lugar nenhum, certo? Então essa é a minha dica de hoje. Um bom final de semana a todos e espero que aproveitem a dica e consigam colocar em prática, tá? Um abraço.